meu amigo, minha amiga, eu tenho uma pra te contar hoje nossa, não sei nem se você lembra mas lembra daquele caso que você teve há um tempão atrás? lembra? você não faz a menor ideia do que aconteceu com aquela pessoa aliás, você também não faz a menor ideia do que você fez eu não estou dizendo que você esteja bêbado não estou dizendo que você esqueceu mesmo e você não sabe o quanto de dor que você pode ter causado pra aquela pessoa imagina se alguém do nada chega e começa a falar sobre isso com você você ia achar que o povo era meio doido, né? mas muitas vezes a gente esquece das coisas que a gente faz atira pedra quem nunca, né, esqueceu aí de alguma coisa que tinha feito e tal quem apanha não esquece quem bate esquece, quem apanha não esquece concorda comigo? mas quando a gente chama na fofoca aqui Shirley, bom dia! quando a gente chama na fofoca aqui na hora de falar olha, tu não sabe o que aconteceu a gente fica logo com as anteninhas de pé não fica? a gente fica logo opa, o que que foi? o que que foi? imagina se a gente consegue lembrar tudo o que a gente fez em todas as nossas vidas seria caótico, gente mas seria muita doideira porque se a gente hoje por causa da lei do progresso se hoje nós estamos vivendo a melhor vida de todas as nossas existências tu ia querer lembrar o que que aconteceu na tua vida passada pra quê? conta pra mim pra que que você ia querer lembrar de todos os erros que você cometeu lá no passado por isso que a gente tá nesse abrindo o evangelho aqui hoje eu me preparei aqui e olha só qual foi a passagem que passou que apareceu aqui esquecimento do passado é, eu acho que a gente vai conversar sobre isso daqui vamos conversar sobre fofoca do passado vamos conversar sobre a benção do esquecimento e como que a gente pode lidar com isso aqui hoje legal? deixa eu ver bom dia, bom dia conforme vocês vão chegando aqui lembra sempre que você pode chamar uma pessoa pra poder conversar sobre todo o nosso assunto aqui do Abril do Evangelho só você clicar aqui na garotinha seleciona o nome daquela pessoa pra ela poder vir pra cá toda terça-feira nove horas da manhã a gente tá junto aqui fazendo Abril do Evangelho meu nome é Rodrigo Dílio sou um dos trabalhadores daqui da casa e já tem um ano e pouco tem quase dois anos que a gente faz o Abril do Evangelho aqui as terças-feiras então se você quiser ver alguma reprise se você quiser ver algum outro episódio que a gente fez aqui é só você entrar aqui no IGTV na área de vídeos daqui do nosso canal do Instagram e você vai ver lá a série de Abril do Evangelho tem um monte de episódio lá pra você ver tá bom? então vamos começar aqui ó eu tô utilizando essa edição aqui do Abril do Evangelho eu tô na página 113 se você quiser depois pegar pra poder ler a parte completa tá aqui não dá tempo da gente ler toda a parte do Evangelho mas é pra gente trazer um conceito e conversar por isso que é tão gostoso a gente tá aqui ao vivo se você tá assistindo essa gravação bota aqui também os seus comentários o que que você achou dessa passagem o que você acha que faz sentido ou não faz sentido se essa passagem já apareceu pra você se você nunca tinha lido a respeito disso é sempre legal eu te ouvir a sua opinião também tá bom? vamos lá então eu tô no capítulo 5 bem-aventurados os aflitos esquecimento do passado em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado é que é nisso vantagem com isso a lembrança traria gravíssimos inconvenientes poderia em certos casos humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho e assim travar o nosso livre-arbítrio em todas as circunstâncias acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais gente no primeiro parágrafo dá pra gente parar e dá pra gente conversar sobre isso vai com certeza já daria muito assunto aqui pra gente conversar quando ele fala aqui que na verdade a lembrança traria gravíssimos inconvenientes poxa mas peraí mas se eu lembrasse de uma coisa que eu tinha cometido um erro que eu cometi lá no passado ah Rodrigo aí eu não cometeria no presente e será que você conseguiria lidar com as consequências daquele erro lá do passado será que a gente está num nível de maturidade um nível evolutivo a ponto de a gente conseguir lidar com todos os nossos erros do passado e conscientemente realizá-los resolvê-los agora no presente será que a gente consegue dar conta eu não consigo não eu não consigo não obrigado papai do céu por você me fazer esquecer ele já me faz esquecer as coisas dessa vida eu não lembro o que eu almocei ontem do que fará lembrar de um assassinato que eu me envolvi um suicídio que eu cometi no passado vamos lá vamos continuar frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu opa já está trazendo a resposta aqui ah eu Rodrigo queria saber se no passado eu cometi mal a alguém o evangelho já está dizendo aqui você vai voltar no meio em que você precisa reparar alguma coisa então possivelmente a pessoa que te recebeu hoje como pai como pai mãe de repente o seu irmão ou sua irmã a pessoa com quem você vai ter um relacionamento ao longo da vida possivelmente essa pessoa pode ter sido alguém que você cometeu mal e agora você está trabalhando uma reconciliação como pode também ter sido alguém que vocês juntos podem ter cometido mal e pediram para vir juntos para poder se ajudar estou trazendo possibilidades não estou dizendo que é regra estou trazendo possibilidades então digamos que eu tenha encontrado a minha esposa nessa vida e a gente está juntos aqui nessa vida durante 11 anos pode ser que no passado eu tenha cometido mal a ela ou ela a mim ou pode ser que a gente decidiu se unir para vir nessa vida para encarar os desafios dessa vida juntos é uma possibilidade se reconhecesse nelas a quem odiara que só o ódio se despertaria outra vez no íntimo de todo modo ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido pois é se eu tivesse lembrado que numa vida anterior eu tinha sei lá traído a minha esposa com que cara que eu ia pedir ela em casamento aqui dessa vez gente eu ia meter o pé eu ia ficar com vergonha eu ia me sentir humilhado então esquecimento serve para isso para a gente não é a gente partir de uma página em branco mas é para a gente amenizar o sofrimento que a gente porventura tenha causado um ao outro mas a gente dar uma nova chance de reconciliação com o espírito para nos melhorarmos ou torgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas priva-nos do que nos seria prejudicial então gente se a gente tem uma tendência instintiva se a gente tem a voz da consciência ao nosso lado e principalmente acima de tudo a gente tem um livre arbítrio para escolher que caminho que a gente vai seguir a gente não precisa lembrar de tudo a gente precisa é continuar evoluindo moralmente para que as nossas decisões sejam cada vez mais assertivas e ao invés de a gente tomar uma decisão no impulso na hora de uma dor na hora de uma depressão na hora de uma grande questão emocional para lidar é a gente conseguir se conectar com a espiritualidade fazer uma prece a Maria fazer uma prece a Jesus pedindo amparo na hora de tomar aquela decisão ao nascer traz o homem consigo o que adquiriu nasce qual se fez nasce qual se fez em cada existência tem um novo ponto de partida pouco lhe importa saber o que foi antes se se vê punido é que praticou o mal suas atuais tendências mais indicam que lhe resta corrigido em si próprio e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção porquanto daquilo que se haja corrigido completamente nenhum traço mais conservará as boas resoluções que tomou são a voz da consciência advertindo de que é bem e do que é mal e dando-lhe forças para resistir as tentações então no fundo no fundo gente a gente sabe o que é certo a gente sabe o que é errado a gente não precisa trazer o motivo do passado considera que a gente cometeu o erro no passado e se você hoje está passando por uma coisa que parece ser pagar pecado assume que você agora tem oportunidade de pagar esses pecados e viver mais livre daqui para frente aliás o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea esse é um ponto muito importante preste atenção volvendo a vida espiritual readquire o espírito a lembrança do passado nada mais há portanto do que uma interrupção temporária semelhante a que se dá na vida terrestre durante o sono a qual não obsta aqui no dia seguinte nos recodemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes a gente consegue lembrar o que a gente fez na véspera nos dias anteriores mas a gente não necessariamente consegue lembrar tudo o que aconteceu durante o sono porque deixa eu te contar um segredo a gente está lá vivendo as coisas durante o sono não está só deitadinho parado esperando não o espírito sai para dar um rolê para passear para assistir uma aula para trocar uma ideia durante o sono a gente dá um rolê por aí então o esquecimento ocorre apenas durante a vida quando a gente está desencarnado quando a gente está no plano espiritual volta a nossa consciência a lembrança de várias outras coisas que a gente fez e para a gente fechar aqui o último pedacinho e não é somente após a morte que o espírito recobre a lembrança do passado pode dizer-se que jamais a perde pois que como a experiência o demonstra mesmo encarnado adormecido no corpo ocasião em que se gosta de certa liberdade o espírito tem consciência dos seus atos anteriores sabe por que sofre e que sofre com justiça e às vezes a gente quer ir contra aí vem e fala por que eu estou com esse karma por que eu tenho que passar por todo esse perrengue ó aceita que doimento provavelmente você tem um motivo para passar por esse karma eu tenho você tem todos nós que temos através da gente ir contra aceita aquele karma e vamos lidar com ele a lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior da vida de relação mas na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma se os sabe aproveitar então se você consegue aproveitar essa nova oportunidade de desenvolvimento você vai ter novas forças as relações sociais estão aí para você pedir ajuda para você poder ajudar para você poder evoluir então não tem como a gente achar que simplesmente é só a gente esquecer de uma coisa que a gente cometeu no passado e vira que segue não a gente pode não lembrar totalmente de tudo que aconteceu mas está registrado o nosso superespírito então o espírito lembra o espírito na carne não vai conseguir lembrar de tudo mas instintivamente lá no nosso seio mais íntimo a gente vai lembrar que sim opa estou passando um perrengue opa eu tenho culpa no cartório então vou me esforçar para ser cada vez melhor eu não estou com a minha caneca aqui agora mas foi uma das frases que a gente utilizou na nossa campanha do esforço pelo bem que a gente possa sempre dar o direito ao outro de ser como são e a nós o direito o dever de ser cada vez melhor então independente do que o outro fez ou deixou de fazer eu tenho o meu dever moral de ser cada vez melhor independente se eu vou lembrar de um erro do passado ou não eu preciso ser cada vez melhor para pensar no contexto geral se eu ficasse lembrando das coisas do passado eu ia ficar preso no passado se papai do céu nos dá a benção da gente esquecer do passado e a gente lidar com o presente para construir um novo futuro por que que eu vou ficar travado na curiosidade de saber das vidas passadas o que que adianta eu saber se eu fui um camponês se eu fui um nobre se eu fui um ladrão se eu fui um herói o que que adianta é ego é vaidade é curiosidade não faz diferença gente o que vai fazer diferença é o que que eu vou fazer agora a partir de hoje para poder ser uma pessoa melhor acredita no passado você era mais primitivo do que você é hoje como a gente falou aqui hoje no início por causa da lei do progresso então a gente nunca regride a gente está sempre evoluindo a pequenos passos ou a grandes passos depende das suas decisões morais mas a gente está sempre em aperfeiçoamento a gente nunca vai regredir então não é para você lembrar exatamente do erro que você cometeu em algum lugar aí dentro está registrado em algum lugar aí dentro mesmo de forma inconsciente está ali anotado ali um errinho que você cometeu quando você está no plano espiritual você está mais consciente das coisas e aí você chega para o pessoal do planejamento recarnatório você fala ô João olha só eu estou vendo aqui tem uma coisa anotada aqui no meu braço dizendo que eu cometi mal para a Maria me esquematiza para poder voltar por exemplo o filho da Maria para poder ajudar a Maria para poder cuidar da Maria e aí a gente vai montando o nosso plano encarnatório agora enquanto eu estou ali mais consciente eu posso lembrar do erro quando eu entro aqui na vida aí se eu ficasse remoendo o erro do passado eu não estaria focado no presente para o futuro então eu aqui filho de Maria eu preciso cuidar de Maria preciso agradecer Maria preciso ser filho de Maria gostaram do nosso encontro hoje sobre abrir o Evangelho sobre o esquecimento sobre a nossa evolução moral deixa eu ouvir um pouquinho aqui a opinião de vocês Shirley Simone Jomara Aldinha bem-vinda valeu Shirley que bom muito legal gente que bom estou vendo os comentários aqui então como a gente tem feito em cada um dos episódios do Abril utilizado aqui de hoje eu estou pegando post-it eu estou fazendo uma coleção de post-it ali no meu armário cadê? aqui tem post-it aqui eu estou utilizando post-it então o que eu estou fazendo eu anoto aqui uma palavra uma pequena frase que vai me lembrar desse nosso encontro que a gente fez aqui hoje sobre essa questão do esquecimento eu anoto aqui e colo lá no meu quadro deixa eu virar para vocês para vocês verem o que eu estou fazendo lá ó está vendo aqui eu estou colando meus post-its ali e qual é a frase que você vai escrever sobre hoje? conta para mim o que você está levando daqui do nosso encontro de hoje eu vou escrever o meu post-it aqui e eu vou botar ali na nossa capa da nossa live de hoje mas agora eu estou curioso quero saber o que você está levando de sacada Shirley botou tenho que ser melhor para mim e para o mundo perfeito Shirley é muito bom isso aí Simone Alda Gilmara o que vocês levam daqui hoje? esquecimento do passado vou reler aqui vou puxar mais alguma coisa bacana eu acho muito interessante a importância que a gente tem de mesmo não lembrar de um erro específico do passado a gente considerar que isso é uma benção e considerar que isso é uma oportunidade de a gente olhar para o futuro se a gente lembrar sempre do passado a gente ia caminhar olhando para trás é claro que a gente ia tropeçar a gente ia bater nos outros a gente ia cometer mais erro ainda então eu vejo que a benção do esquecimento do passado é justamente a oportunidade que a gente tem de caminhar olhando para frente e não olhando para trás o difícil é não esperar coisas boas das outras pessoas mesmo o lado racional sabendo disso pois é mas Shirley aí que tem aquele negócio da expectativa a expectativa que a gente tem que ter é como a esperança a gente nutre a esperança para que as pessoas sejam boas mas existe o que está na mão do universo existe o que está na mão do outro e existe o que está na nossa mão a única coisa que a gente pode interferir é o que está na nossa mão então eu posso esperar coisas boas das pessoas posso mas eu tenho algum controle alguma influência sobre isso não então a gente precisa fazer uma boa gestão dessa expectativa porque quando a gente deposita toda a nossa confiança toda a nossa expectativa numa atitude de uma outra pessoa e ela age naturalmente como agiu erroneamente no passado a gente se frustra mas a gente não pode se frustrar pelo comportamento do outro a gente precisa se frustrar por ter abdicado das nossas escolhas por simplesmente ter delegado que a outra pessoa vai influenciar na minha vida e não pode nós precisamos dessa autonomia a gente precisa esperar ter boas expectativas com os outros sim mas cuidar primeiro da nossa expectativa se eu só sou agente da minha própria vida eu não posso ficar o tempo todo me frustrando pelo comportamento do outro eu preciso cuidar das minhas atitudes dos meus comportamentos faz sentido? isso aí então sempre que acontecer alguma coisa na vida tenta avaliar dessa forma existe o que é meu existe o que é do outro existe o que é do universo eu só posso influir sobre o que é meu o que está na minha mão tá? assim a gente vai conseguir gerir melhor essas expectativas tenha sempre a esperança no bem se dedica sempre ao outro só que lembre que o outro está numa outra jornada nessa vida esse outro pode ter vindo meu parente pode ter vindo meu chefe pode ter vindo minha vizinha nessa vida a gente não sabe o perrengue que ela passou na vida passada a gente não sabe o que está escrito no perispírito dessa pessoa a gente não sabe quais são os conflitos internos que ela vive mas o que a gente sabe é que a gente pode estender a mão para ajudar quando ela quer ser ajudada show? então vou anotar aqui no meu post-it essa questão de poder caminhar para frente se a gente ficasse caminhando olhando para o passado a gente ia tropeçar eu acho que assim isso vai me ajudar a lembrar dessa abertura do evangelho aqui hoje é sempre um prazer inenarrável poder estar com vocês aqui sempre ao vivo se você está assistindo essa gravação você vai botar agora no seu calendário terça-feira nove horas da manhã e bota para repetir semanalmente toda semana a gente está junto aqui abrindo o evangelho e tendo essa conversa gostosa aqui podendo conversar podendo aprender juntos porque o evangelho é um grande um grande professor aqui nós somos reales alunos eu e você a gente está aqui para aprender com ele e descomplicar trazer para a nossa vida que bom que vocês gostaram deixa aqui um beijo super carinhoso em cada um de vocês e bora continuar evoluindo anota aí faz o teu post-it bota na tua parede aí porque isso vai te ajudar durante a semana beijo tchau 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 tchau